Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra prender a GoPro no meu capacete Foi o jeito mais fácil que eu achei e o melhor jeito é... o jeito mais fácil e um jeito que não precisa furar o capacete e se você precisar tirar também é bem fácil é o seguinte, ó esse suporte aqui é aquele suporte de cabeça da GoPro que vem o que eu fiz? ele tem essa fita lateral e ele tem uma outra fita que passa aqui por cima da cabeça que é pra você colocar no capacete eu tirei essa fita de cima e deixei só a lateral bem facinho de tirar e ajeitei ele aqui na frente ele não escorrega porque ele tem um esquema de silicone por baixo da fita que não deixa escorregar então eu coloquei aqui o capacete aí eu coloco a GoPro ao contrário, né? ponto cabeça meio pra cima assim porque o capacete fica assim, né? nessa posição quando a gente tá andando e a câmera pega reto e a minha caixinha é aberta aqui na lateral então eu pego esse microfone aqui de notebook articulado coloco aqui e faço uma turvinha aqui pra dentro não precisa nem colocar nada aqui pra prender porque ele não sai e é isso aí essa é a nova forma de prender a GoPro no capacete eu tô gostando bastante da visão que eu tô tendo com ela assim achei que ficou bem legal mas é isso aí, galera um abração pra vocês até mais e aí e aí